Shatyap 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 Nível 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 Capitão 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 Bonizo 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 Mostro 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 Vencimento 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 Oriental 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 Apertar 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 Frango Emprestar 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 Chateado Chateado Nível Nível Capitão Capitão Bonito Bonito Monstro Monstro Vencimento Vencimento Oriental Oriental Apertar Apertar Frango 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 Emprestar Emprestar Sistema 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 FACTO 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 UNESTIDAD 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 FONTE 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 DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE TREMOR DE TERRA 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 TULFON Assim sendo FERTIL 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 OCEANO 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 SISTEMA SISTEMA FACTO FACTO UNESTIDADE UNESTIDADE FONTE 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 DE REPENTE DE REPENTE TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TELFON 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 ASSIN SENDO ASSIN SENDO FERTIL 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 OCEANO OCEANO LOCAL LOCAL NAРЕDE INTERNET LOCAL NAREDE INTERNET LOCAL NAREDE INTERNET LOCAL NA REDE INTERNET S salad Sorte Esforço 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 Picante 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 Perceber 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 Amizade 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 Mordida 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 Moeda 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 Vidro 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 Exterior 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 Local Local Na rede internet Local Na rede internet Sorte 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 Esforço Esforço Picante 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 Perceber 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 Amizade 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 Mordida Amizade 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 exterior exterior causa 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 dimite 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 através da através da através da através da pastar 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 calendário 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 E o instrutor. Importam. 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 Estragar. 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 Sobre. 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 Dentro. 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 Causa. Causa. Limite. Limite. Através da. Através da. Pastar. Pastar. Calendário. Calendário. Instrutor. 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 Importam. Importam. Estragar. Estragar. Sobre. Sobre. Dentro. 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 Tambor. 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 Ciclo. 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 Todo. 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 Desaparecer. 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 Voar. 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 Duas. Sn yağntz. Sn yağntz. Snуйте. Peanã. 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 Ya. Pena A medida A medida A medida A medida Espero 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 Convite 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 Tambor Tambor Ciclo 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 Todo Todo Desaparecer 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 Voar Voar Semelhante 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 Pena 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 A medida A medida A medida A medida A medida Espero A medida A medida Ciclo Toque. Toque. Ganhar. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Nuvem. 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 Cobertura. 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 Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência Ocidental 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 Sinto 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 Personalizadas 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 Presente 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 Toque Toque Ganhar Ganhar Em vez de Em vez de Nuvem Nuvem Cobertura Cobertura Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Ocidental Ocidental Sinto 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 Personalizadas Personalizadas Presente Presente Remo 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 Lida 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 Experimentares 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 Terra 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 Duma Beira Duma Beira Duma Beira Duma Beira Século 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 Formato 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 Verdadeiramente 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 Clima 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 Mar 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 Remu Remu Lida Lida Experimentares 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 Terra Terra Do Madeira Do Madeira Século 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 Clima Mar Mar Poluit 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 Proteger 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 Cinzento 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Plimora 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 Limora Limora Ovelha 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 Resultado 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 Taxa 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 Conduzir 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 Milhão 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 poluir-se, poluir-se, proteger, proteger, cinzento, cinzento, arma de fogo, arma de fogo, demora, demora, ovelha, ovelha, resultado, resultado, taxa, taxa, conduzir, conduzir, milhão, milhão, curso, 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 cavalheiro, Cavalheiro Impressionante 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 Centavo 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 Incrível 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 Treinador 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 Calma 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 Sentido 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 Temperatura 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 Imenso 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 Curso Curso Cavalheiro Impressionante Impressionante Centavo Centavo Incrível Treinador Treinador Calma Calma Sentido Sentido Temperatura Temperatura Imenso Imenso Fantasma 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 Feio 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 Empurrado 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 Cadaia 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 Humano 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 Coupa 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 Aja 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 Discurso 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 Biscoito 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 Pie Pie Pia 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 Fantasma 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 Feio Feio Empurrado 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 Cadeia 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 Humano Humano Coupa 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 Biscoito. Pia. Pia. Estação. 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 Futuro. Estouro. 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 Bateria. 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 Vento. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. PINISTA. 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 PINTURA. 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 TREATAR. 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 PINISTA. Estação, estação, futuro, futuro, bateria, bateria, vento, vento. Ao longo, ao longo, ao longo, pinista, pinista, revista, 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 pintura, pintura, tratar, tratar, ávido, ávido, cortina, 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 custo, 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 entre, 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 decidir, 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 advogado, 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 agradável, 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 Amado 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 Pared 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 Certamente 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 Lápis 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 Cortina Cortina Custo Custo Entre Entre Decidir 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 Advogado Advogado Agradável Agradável Amado 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 Pared Pared Certamente Certamente Lápis Lápis Excelente 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 Apreciar Escolher 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 Cinza 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 Conquistar 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 Batida 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 Clássico 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 Tesouro 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 Chocar 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 Baixo 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 Excelente Excelente Apreciar 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 Conquistar Batida Batida Clássico Clássico Tesouro Tesouro Chocar Chocar Vaso Vaso Evita 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 Voz 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 Enquanto 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 Escritório 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 Entirar 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 Cerebro 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 Acreditam 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Exceto 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 Solitário 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 Evita Evita Voz Voz Enquanto Enquanto Escritório 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 Enterrar Enterrar Cérebro Acreditam Acreditam A floresta A floresta A floresta Exceto Exceto Solitário Solitário Liberdade 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 Diferença 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 Perfeito 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 Queimar 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 Saltar 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 Cortátil 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 Aconselhar 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 Respirar 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 Independência 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 Norte 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 Liberdade Liberdade Diferença Diferença Perfeito Perfeito Queimar Queimar Saltar Saltar Portátil Portátil Aconselhar Aconselhar Respirar Respirar Independência 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 Norte 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 Estrangeiro 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 Metade Difícil 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 Permitir 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 Mentira 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 Avião 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 Piloto 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 Explicar Patinho Petinho 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 Estrangeiro Estrangeiro Torre 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 Metade 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 Difícil Difícil Feito Petinho Permitir Prontar Permitir 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 Piloto Explicar Explicar Petinho Petinho Silêncio 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 Rosa 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 Dificilmente 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 Asa 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 Língua 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 Opinião 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 Tribunal 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 Fundição 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 Entrar em Inerupção Entrar em Erupção Entrar em Erupção Entrar em Erupção Aguarde 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 Silêncio Silêncio Rosa 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 Dificilmente Dificilmente Asa Asa Língua 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 Opinião Opinião Tribunal Tribunal Fundição 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 Entrar em Erupção Entrar em Erupção Aguarde Aguarde Imperador 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 Tráfego 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 Regulho Regulho Um gregulho Um gregulho Descobrir 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 Senhores 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 Trimestre 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 Tipo Tipo Étoile 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 Retorna 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Emperador Emperador Tráfego Tráfego Mergulho Mergulho Descobrir Descobrir Senhor Senhor Trimestre Trimestre Tipo Tipo Atual 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 Retorna Retorna Algum lugar Algum lugar Algum lugar Costa 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 Lento 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 Destruir-se 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 Objeto 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 Ferramenta 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 Desajo 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 Guerra 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 Antigo 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 Clômetro 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 Continuar 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 Costa Costa Lento Lento Destruir Destruir Objeto Objeto Ferramenta Ferramenta Desenso Desenso Desejo Guerra 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 Antigo Antigo Clômetro 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 Continuar 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 Científico 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 Cavalo 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 organização 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 lixo 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 desastre 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 suponha 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 desolado 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 largo larg 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 teatro 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 verifica 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 científico científico Cavalo Cavalo Organização Organização Lixo Lixo Desastre Desastre Suponha Suponha Desolado Desolado Largo Largo Teatro Verifica Verifica Rezo 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 Além de Além de Além de Além de Além de Molhado 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 Milha 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 Aeroporto Concurso Concurso Relatório 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 Gordura 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 Bandeira 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 Compromisso 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 Rezo 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 Além de Além de Molhado Molhado Milha 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 Aeroporto Aeroporto Compromisso 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 Bandeira Compromisso Compromisso Experiência 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 Barco 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 Comunicação 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 Biblioteca 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Abaixar 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 Cimeira 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 chão fresco 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 cuidado 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 experiência experiência barco 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 comunicação comunicação biblioteca biblioteca em vez em vez abaixar cimeira cimeira chão chão fresco fresco cuidado cuidado chantar 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 desde há desde há desde há desde há couro 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 nem 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 Nervoso 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 Separado 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Pato 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 Pirâmide 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 Apesar 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 Chantar Chantar Desde A Desde A Desde A Couro Couro Nem Nem Nervoso 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 Separado 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Pato 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 Pirâmide 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 Apesar 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 Inundar 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 Mintz, 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 Quadrinho, 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 O, 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 Pipoca, 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 Acidente, 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 Perfeito, 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 Construtores, 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 Maravilha, 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 Inundar, Inundar, Mintz, Mintz, Quadrinho, Quadrinho, O, O, Pipoca, 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 Acidente, 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 Efeito, Efeito, Perfeito, 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 Construtores, 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 Maravilha, 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 Vale, 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 Vale vale perdoar 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 multidão 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 lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum mistério 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 metemol 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 urar 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 no exterior no exterior no exterior no exterior no exterior trem 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 propósito 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 val val perdoar 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 multidão 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 lugar algum lugar algum lugar algum mistério 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 metemol 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 urar 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 no exterior no interior no exterior no exterior Trem Trem Propósito Propósito Capacete 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 Honesto 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 Operação 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 Porcento 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 Sempre 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 Perderes 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 Nacional Longe 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 Portão 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 Estudium Estudium Estúdio Estúdio Capacete Capacete Honesto Honesto Operação Operação Porcento Porcento Sempre Sempre Perder Perder Nacional Nacional Longe Longe Portão Portão Estúdio 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 Sabedoria 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 Enganação 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 Estátua 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 Canguru 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 Colheita 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 Chuva 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 Juiz 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 Rapidez 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 Castanho Castanho Troca 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 Sabedoria Sabedoria Enganação Enganação Estátua Estátua Canguru Canguru Colheita Colheita Chuva Chuva Juiz Juiz Rapidez 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 Castanho Castanho Troca 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 Escova 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 Grama 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 Sensato 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 Salve 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 Preencher 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 Espalho 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 Músico 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 Sugerir 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 Pacífico 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 Escova Escova Grama Grama Sensato 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 Cego Cego Salve 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 Preencher 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 Espelho Espelho Músico 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 Sugerir 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 Pacífico Pacífico Falhou 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 Sinto-as Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de férias Frase 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 Rápido 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 Título 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 Distância 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 Reunião 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 Início 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 Falhou Simples 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 Período de férias Período de férias Frase 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 Distância. Reunião. Reunião. Início. Início. Gelo. Gelo. Partem. 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 Cairia. 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 Rota. 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 Crescimento. 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 Parece. 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 Ladra-o. 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 Alma. 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 Já. 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 Subir. 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 Quanto. 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 Partem. Partem. Cairia. 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 Rota. Rota. Crescimento. Crescimento. Parece. Parece. Ladra-o. Ladra-o. Alma. Alma. Já. Já. Subir. Subir. Conto. Conto. Cruz. 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 Ficção. 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 Linha. 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 Abaixo. 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 Completo. 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 Completo Cartão-Pestal 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 Borda 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 Valioso 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 Menos 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 Poucos 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 Cruz Cruz Ficção Ficção Linha Linha Abaixo 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 Completo Completo Cartão-Pestal Cartão-Pestal Borda 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 Valioso 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 Menos 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 poucos poucos coração 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 tecnologia 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 Vieta 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 Vriante 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 Tempestade 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 Diamante 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 Einde 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 Tempestade 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 Geral Geral Prata 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 Coração Coração Tecnologia Tecnologia Dieta Dieta Brilhante Brilhante Tempestade Tempestade Diamante Diamante Ainda Ainda Cansado Cansado Geral Geral Prata Prata Deficiente 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 Máquina 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 Sincero 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 Machucar 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 Carteira 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 Cultura Carteira Cultura 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 Prisão Prisão Envergonhado 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 Tornar-se 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 Golpe 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 Deficiente Deficiente Máquina Máquina Sincero Sincero Machucar Machucar Carteira Carteira Cultura Cultura Prisão 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 Envergonhado 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 Tornar-se 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 Golpe Golpe Ciúmes 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 Fada 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 Padaria 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 Caro 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 caridade 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 adormecido 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 futebol 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 Movimento 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 Em direção a Em direção a Em direção a Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Ciúmes Ciúmes Fada Fada Padaria Padaria Caro Caro Caridade Caridade Adormecido 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 Futebol 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 Movimento 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 Em direção a Em direção a Colega de classe Colega de classe Membro 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 Média 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 Banheiro 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 Corredor 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 Cintilação 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 Alegre 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 Braço 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 Túmulo 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 Rapidamente Energia 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 Membro 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 Média 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 Banheiro Banheiro Corredor 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 Braço. Túmulo. Túmulo. Rapidamente. Rapidamente. Energia. Energia. Paciente. 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 Sul. 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 Greve. 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 Contagem Avenida 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 Guia 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 Realizar 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 Aumentar 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 Problema 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 Tradicional 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 Paciente Paciente Sul Sul Greve Greve Contagem 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 Avenida Avenida Guia Guia Realizar Realizar Aumentar Aumentar Problema Tradicional Direção 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 Proprietário 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 Roubar 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 Aria 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 Visão 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 Acento 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 Pressione 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 Mundo 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 Sujo 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 Especial 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 Direção Direção Proprietário 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 Visão. Acento. Acento. Pressione. Pressione. Mundo. Mundo. Sujo. Especial. 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 Especial.